E vamos à nota de abertura deste Jornal de Tarde. Arrancou hoje no pavilhão da FIC na Praia a quinta edição da Feira Internacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética, uma iniciativa enquadrada na estratégia de Cabo Verde em impulsionar a transição energética, uma prioridade da agenda do governo. Para o Ministro das Finanças, a aceleração da transição energética é o caminho para Cabo Verde alcançar o crescimento e garantir a sustentabilidade económica e ambiental. O Ministério da Indústria, Comércio e Energia e a Feira Internacional de Cabo Verde promoveram nesta manhã a abertura da quinta edição da Feira Internacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética, um setor que merece atenção especial do governo, não só pelos compromissos do país com a ação climática, mas sim pelas potencialidades que apresenta para o desenvolvimento da economia nacional, conforme assegura o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças. Os países mais afetados por essa alteração climática são pequenos estados e pequenos estados insulares. Por isso nós temos de olhar para isso com sentido de responsabilidade e fazer tudo para que Cabo Verde possa dar um contributo para uma boa gestão de ação climática no futuro. É um compromisso com o futuro, com o continente e com o mundo, mas também com Cabo Verde, com as famílias e com as empresas, porque sem isto não conseguiremos duplicar o nosso potencial de crescimento económico, porque a energia em Cabo Verde hoje, temos de nos convir que ela é muito cara, a energia é, no fundo, poluente do ponto de vista do clima e, sobretudo, depende muito de fontes externas, o que coloca em causa o problema da segurança energética. E nós temos aqui a oportunidade. Se formos ancorar a energia em produção no solar, na eólica e no hidrogênio verde, conseguiremos as três coisas ao mesmo tempo, ter uma energia mais barata, uma energia mais limpa e sobretudo uma energia menos dependente de fontes externas. E na matéria do setor energético, o país tem um programa com objetivos ambiciosos a atingir a curto e a longo prazo, como é o de garantir acesso à energia elétrica a 100% da população até 2026. Por isso, nós temos agora de garantir ação, ação para que todas as medidas possam ser implementadas no tempo certo e para que até 2026 possamos atingir 30% de alimentação de energias renováveis, até 2030, 50%, até 2040, cerca de 100%. É uma agenda ambiciosa, mas com nossos parceiros pensamos que temos capacidade para poder atingir essas metas e fazer de Cabo Verde um exemplo para a África e um exemplo para o mundo inteiro. Em 2026, estou a falar do acesso à energia. Nós estamos agora acima de 95%, temos todas as condições para que até 2026 todos os aguardianos possam ter acesso à energia. Repare que para que os nossos concedores tenham uma vida digna e com dignidade, é fundamental que os nossos concedores tenham acesso à energia, à água potável, ao saneamento e à habitação. E a Feira Internacional de Cabo Verde fique e não quer focar de fora deste compromisso da transição energética e posiciona-se como aliada para reunir os responsáveis públicos e privados que possam contribuir para o acelerado de passos do arquipélago nesta matéria. E a FICA é a empresa especializada para isso, para promover as feiras e promover a dinâmica empresarial do país e nós tentamos, de certa forma, promover todos os setores fulcreios da nossa economia. E esta parte do setor de energias renováveis e eficiência energética não fica para trás, portanto, por isso que esta feira acontece, estamos aqui, criamos este espaço, este espaço não é só um espaço de promoção das empresas que estão aqui promovendo os serviços e os equipamentos que têm aqui para expor, mas também é um espaço criado para também divulgar, promover a informação relativamente a este setor de energias renováveis. É por isso que estão aqui todas as instituições, instituições do setor, também posicionadas, estão aqui posicionados para esclarecer dúvidas, a passar informações importantes do setor. A quinta edição da Feira Internacional de Energias Renováveis e Eficiência Energética conta com mais de 40 expositores nacionais e internacionais e termina no próximo sábado.